Após o susto, Alessandra diz que não está conseguindo dormir. Gente, quem não acredita em Deus, ele não deveria nem viver, porque foi Deus que livrou nós. Foi ele que nos livrou. Foi ela quem gravou o vídeo que registra o momento exato do acidente com o brinquedo Twister no Mutirama na última quarta-feira. Ela estava com a filha Ana Clara, de 12 anos, e duas amigas dela. As gargalhadas dão lugar a gritos e pedidos de socorro. A Ana Clara estava na cadeira da frente e ficou machucada na barriga pela trava de segurança. A amiga dela foi arremessada quando o brinquedo quebrou. Já a trava da cadeira onde estavam Alessandra e a outra criança saiu e ela segurou a menina. Por sorte, nenhuma das quatro teve um ferimento grave. Alessandra percebeu que havia algo errado com o Twister assim que ele começou a funcionar. Quando eu vi que ele não estava certo, eu pedia para o homem parar, porque ele começou a rodar muito forte, muito forte. Ele estava perdendo controle. Aí o senhor que estava manobrando, ele tentou frear o brinquedo, mas o brinquedo não respondia. Frederico é pai de Leona, de 9 anos, que está internada no Hugo. O estado de saúde dela é regular, mas ela está em observação na UTI. A menina teve uma lesão abdominal que provocou sangramento nos rins e no fígado. Não é fácil, né? Porque você chegar no momento que eu cheguei, você vê a sua filha acamada, com tubos no nariz, recebendo bolsa de sangue. Não é fácil para pai nenhum. Eu tenho certeza disso. Quem é pai está sabendo o que eu estou querendo falar. Onze pessoas ficaram feridas ao todo e precisaram de atendimento médico. Alessandra agradece a Deus por ela e a filha terem sobrevivido, mas cobra uma punição. Eu quero justiça e eu vou até o final por justiça. Pode demorar 100 anos, mas eu vou atrás.